Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui no seminário de hoje. Hoje nós teremos o prazer de ouvir a doutora Vanessa Moraes Freitas. Ela gentilmente aceitou o convite para fazer a apresentação aqui no programa de oncobiologia, no nosso onco-webinar. A doutora Vanessa é uma das pessoas que tem trabalhado com vesículas extracelulares. Eu diria que é um dos temas mais interessantes, ou um tema bastante interessante dentro da oncobiologia. E a doutora Vanessa Freitas, ela é docente da Universidade de São Paulo, onde ela realizou seu doutoramento. E a gente vai poder ouvir um pouco do trabalho que ela tem realizado nos últimos anos. Eu queria agradecer muito, Vanessa, pela disponibilidade, poder nos apresentar aqui o trabalho. E principalmente também de permitir que a gente faça a gravação e mais à frente poder fazer a divulgação desse vídeo. Então, passo a palavra. Eu queria que você ficasse à vontade para falar. Pessoal, só lembrando, então, a partir de agora, por favor, tomem conta aí dos seus microfones. E quem quiser depois abrir o microfone para fazer as perguntas vai ser super bem-vindo nisso. Vanessa, por favor. Bom, Robson, eu agradeço o convite e estou feliz por finalmente conseguir fazer esse seminário. A gente tentou outras vezes de modo presencial e não conseguiu. Então, é um prazer estar aqui para falar sobre o meu trabalho. Já adiantando, que eu fico até um pouco intimidada com essa coisa de vesícula, sei lá, porque o seu grupo já trabalha bastante com vesícula. Perto de você eu sou como iniciante. Então, assim, é bem legal porque eu vou falar de algumas coisas. Citar como é que eu comecei a trabalhar com vesícula extracelular e depois mostrar um pouco de dados que não estão publicados. Que eu comecei um trabalho, inclusive, feito durante um período sabático que eu fiz na UCLA. E é sempre bom, né? Estar aqui e poder receber o feedback. Então, eu estou ganhando muito mais que vocês. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Acho que tem gente com microfone aberto, mas, enfim. Vai deixar que eu estou... Eu vou ficar vigilante. Eu sentar o microfone aí. Eu estou olhando aqui. Eu vou silenciando na medida que eu apareci. Ah, você consegue silenciar? Que legal. Consigo, consigo. Como hoje eu... Não se preocupe. Eu estou de olho aqui. Obrigada, Robson. Muito obrigada. Bom, então aqui está meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, se quiserem me perguntar, depois se tiver alguma coisa que eu posso ajudar vocês, é vefreitas.br. Bom, então, o modelo que eu vou mostrar para vocês, eu trabalho com outros modelos de câncer, mas o que eu vou falar hoje para vocês é principalmente de câncer de mama. Eu não preciso vender aqui a importância do câncer de mama num programa de oncobiologia, mas tem um número grande de casos, tanto no mundo, quanto uma quantidade grande de mortes. No Brasil, os dados mais atualizados mostram 66 mil novos casos por ano e mais de 16 mil mortes, esse número é de 2017. Isso aqui dá uma morte a cada 40 minutos. Uma mulher morre no Brasil de câncer de mama a cada 40 minutos. E essas mortes geralmente estão relacionadas com as metástases. O tumor primário de mama que não metastatiza, ele dificilmente vai matar uma paciente, mas as metástases são a maior causa de morte. E essa metástase significa que o tumor, ele obteve sucesso naquele ambiente dele. Então, ele conseguiu passar por todas as dificuldades e se adaptou para poder proliferar. Então, isso significa um sucesso. Não é toda célula tumoral que cai na corrente sanguínea que consegue obter sucesso. Então, esse sucesso do tumor em fazer isso depende do seu ambiente, do microambiente. Então, aqui a gente tem um esquema do Raymond mostrando um tumor primário que vai, então, interagir aqui com o seu estromo adjacente. Então, as células fibroblastos, macrófagos, outros tipos celulares também. E vai encontrar nesses estromos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, então, quando as células encontram, elas podem ou não intravasar e se tornar uma célula tumoral circulante. E, em determinado momento, ela vai aderir, fazer, então, essa migração, que é transmigração, e extravasar para a região fora do vaso. E três coisas podem acontecer. A célula pode ficar latente, ali sem proliferar e também mais viva. Ela pode morrer, entrar em apoptose, não se adaptou ao ambiente e morre, e também começar a proliferar e causando, então, uma metástase, um sítio secundário do tumor. Essa interação com vários elementos, então, ela tem que se comunicar com outras células, tanto as células aqui do estroma, quanto as células endoteliais, também as células do ambiente onde ela vai extravasar. E a comunicação é essencial, comunicação célula-célula é essencial para esse sucesso. Tem diferentes tipos de comunicação celular, então, as células se comunicam através de junções, célula-célula, principalmente aqui a junção do tipo gap, junções por adição por contato, em que você tem um receptor e um ligante, passando uma mensagem. Essa comunicação pode ser autócrina, quando a célula passa uma mensagem para ela mesma, parácrina, quando ela passa uma mensagem para uma célula vizinha, endócrina, através dos hormônios, isso acontece à distância. E, mais recentemente, nos últimos 20 anos, a gente tem estudado bastante essa comunicação por vesículas extracelulares, em que a célula libera uma estrutura delimitada por membrana, e que vai, então, levar uma mensagem para uma célula vizinha ou à distância. Se ela cai na corrente sanguínea, ela vai também influenciar a célula à distância. Então, isso aqui eu trouxe, e vou falar por conta de, pode ser que tenham pessoas de iniciação científica ou alunos muito iniciantes, mas são os tipos de vesículas extracelulares. Elas são classificadas, então, em três tipos, que são de acordo com o seu tamanho e com a sua origem. Então, as menores são os exossomos ou exossomas, que seria o termo mais correto, que elas vêm do do sistema endossômico-lisossômico. Então, são liberadas através da fusão desses corpos multivesiculares com a membrana plasmática. As microvesículas, que são as de tamanho intermediário, essas aqui são as menores, então, de tamanho intermediário e que brotam diretamente da membrana plasmática. E os corpos apoptóticos que vêm das células em apoptose e que têm o maior tamanho. Um grande interesse nessas vesículas é por conta delas estarem presentes nos líquidos, nos fluidos, né? Então, sangue, plasma, sêmen, leite materno. E isso, então, chamou muita atenção para o diagnóstico, para fazer uma biópsia líquida. Então, isso tudo, não só isso, não só para o diagnóstico, mas muito tem sido falado sobre as vesículas por conta dessa disponibilidade nos fluidos biológicos. lembrando que, apesar de ela estar sendo estudada pesadamente em biologia tumoral nos últimos anos, essas vesículas, esses fragmentos de células que contêm alguma mensagem, elas estão, já foram descritas há muito tempo. Então, há uma descrição aqui, por exemplo, das plaquetas, que são fragmentos dos megacariócitos, foi feito já em 1967. E a gente sabe que tem uma importância grande na coagulação do sangue. E também, as vesículas da matriz, importantes na mineralização. Então, os osteoblastos, os odontoblastos, eles liberam essas vesículas e que vão nuclear, então, a deposição dos primeiros minerais. Ou seja, a gente está falando aqui de duas situações que não são relacionadas com câncer. E no câncer, sendo, como o Robson citou, muito estudado, é um assunto que traz muito interesse na comunidade, para quem estuda, para quem é da biologia tumoral. E várias descobertas já foram feitas. Ela pode, já foi descoberto que, por exemplo, essas vesículas, elas podem, por exemplo, influenciar as células do microambiente tumoral. Mudando o fenótipo dessas células, inclusive. Então, além disso, já foi descrito, por exemplo, que essas vesículas liberadas pelos tumores vão induzir as células tumorais a escapar do sistema imune. Então, disfarçando. As plaquetas também fazem isso. Fazem como se fosse um shield, uma proteção para as células tumorais contra o sistema imune, escondendo essas células. E também, tudo isso contribui para que as vesículas tenham um papel importante na mitástase. Além disso, como eu já citei, dessas vesículas, comunidade científica procura biomarcadores tanto para o diagnóstico e também algumas pessoas querem usar a capacidade dessas vesículas para fazer tratamento. Então, tem grupos trabalhando em diferentes frentes, tanto em diagnóstico como em tratamento, com as características dessas vesículas. Mas a gente ainda sente necessidade de continuar estudando porque precisa caracterizar melhor dos diferentes tipos de vesículas, dos diferentes tipos tumorais, como elas são liberadas, como elas surgem e qual é o mecanismo de internalização que essas vesículas utilizam. Já tem bastante coisa, mas a gente ainda tem interesse em algumas coisas, como eu vou falar para vocês. E as funções. Então, só para comentar, quem não viu, mas recentemente, agora, o grupo do Leiden publicou esse trabalho em que ele faz a análise de quase 500 amostras de diferentes tumores e linhagens celulares mostrando uma assinatura quais são as proteínas comuns em cada tipo de câncer e também como daria para a gente utilizar uma assinatura geral tumoral para identificar pessoas que têm tumores. Bem interessante esse trabalho. grupo muito grande e um trabalho bem extenso. Bom, então, eu vou começar, como eu disse, humildemente, começar a mostrar como eu comecei a trabalhar com vesícula extracelular. Então, lá por volta de 2004, mais ou menos, eu estudo uma protease, eu ainda estudo uma protease que é secretada, protease extracelular, e estudava o efeito dessa protease no comportamento das linhagens, em diferentes linhagens de câncer, de mambo. Então, eu usava como modelo, uso até hoje, a MCF7, que é uma linhagem menos agressiva, então, vocês podem ver que ela é epitelioide, as células têm junção célula-célula ainda, elas ainda se lembram que era um epitélio, um tecido epitelial. No tridimensional, elas formam ácidos, então, ainda são bem diferenciadas e menos agressivas, mas são tumores, são derivadas de células de tumores de mama. E a outra, a MD-AMB231, mais agressiva, já com formato mesenquimal, já passou pela transformação epitelio-mesenquimal, então, essa célula, ela migra melhor, por conta dela, tanto da forma como ela está individualizada, enfim, e a gente colocava, então, essas células aqui, tanto essa ou essa, em contato com fibroblastos. A gente queria saber a função da ADANTES nesses fibroblastos de mama. E para fazer co-cultura, a gente fazia o seguinte, corava a célula tumoral com o corante vital vermelho e o fibroblasto com o corante vital verde. E quando a gente colocou em cultura essas células, overexpressando ou diminuindo os níveis de ADANTES, a gente começou a observar que, independente do tratamento, existiam, então, partículas, né, dentro, verdes dentro da célula vermelha e vermelho dentro da célula verde. E isso nos chamou muito a atenção. E foi quando, assistindo a diversas palestras, a Vilma Martins viu esses resultados e falou, nossa, eu acho que isso pode ser vesícula. Então, aí eu me interessei por isso e a gente começou a estudar as vesículas. Então, aqui, mostrando, né, a imagem de onde eu fiz aquele esquema, mostrando, então, aqui numa microscopia confocal, aqui no plano ortogonal, a vesícula vermelha, ou seja, da célula tumoral dentro do fibroblasto, tá, aqui na outra célula, na MDA-MB361 também, mostrando que essas vesículas estavam internalizadas, elas não estavam só do lado de fora, a gente percebeu que tinha mais vesícula, né, de célula tumoral dentro do fibroblasto do que o contrário, então isso já era alguma coisa interessante, e aí a gente foi isolar essas vesículas. lá em 2004, 2005, a gente fez um método que hoje eu não recomendaria, né, então é até bom pra gente discutir. Eu filtrei com uma membrana de 0.8 pra remover célula não aderida e debris, né, maiores, corpos apoptóticos, e depois fiz uma centrifugação de baixa velocidade pra poder isolar um, era uma mistura de microvesículas e exossomos, tá. Eventualmente eu tive, né, no evento ali do, eu tive que pegar e fazer isso também na high speed pra poder fazer ensaios adicionais. Ok. O que a gente viu, como eu já tinha ideia lá pelas imagens, é que, fazendo, né, o MTA, é que tem mais, as células tumorais, elas secretam mais vesículas, elas liberam mais vesículas do que o fibroblasto, tá, apesar do fibroblasto ter uma área maior, uma célula maior, ele secreta, ele libera menos vesículas do que as células tumorais e a mais agressiva libera mais, principalmente, vesículas de menor tamanho que são compatíveis com exossomos. Aqui, as microvesículas, ela também libera mais, a MDM-B3-3-1, mas não, a MCF7, a gente não teve diferença, mas tem uma tendência aqui também para liberar mais vesículas. Esse trabalho, a gente fez diversos outros experimentos, ele já está publicado, a gente identificou uma proteína dessas vesículas e conseguiu provar que ela estava envolvida na formação dessas vesículas, que é a proteína ANAC, tá, mas para eu poder mostrar os outros dados, eu só vou finalizar aqui falando que essa troca de vesículas entre o fibroblasto e da célula tumoral para o fibroblasto aumentou a velocidade, então a gente conseguiu ver que uma das características que foi mudada no fibroblasto foi que ele ficou mais veloz, tá, uma velocidade maior. Ok, então agora eu vou começar a mostrar para vocês os dados que são os dados novos que a gente não publicou ainda e que eles, né, já avisando, eles foram todos feitos, a maioria, a parte final não, mas eles foram feitos no exterior, tá, no laboratório da professora Luísa Iruela Arisbe. Então, eu tinha publicado aquele trabalho e aí eu me interessei em fazer um período sabático e eu propus para a Luísa que tem uma grande expertise em célula endotelial, então ela trabalha muito com célula endotelial, não necessariamente voltada para o câncer de ver o efeito dessas vesículas em células endoteliais. E aí eu cheguei lá no laboratório dela, ela tem, né, muitos recursos para estudar a célula endotelial, então ela tinha milhões de tipos de meio, de tipos de célula endotelial, de tudo quanto é cor, e aí eu comecei a fazer um ensaiozinho que eu tinha pensado, falei, ah, eu vou fazer uma cultura tridimensional, colocar as vesículas e observar, né, inicialmente. E aí foi o que eu fiz. Então eu peguei uma célula endotelial GFP, fiz um ensaiozinho de hang and drop com essas células, aí depois de 18 horas eu peguei esses esferóides, ela forma os esferóides bem compactos, coloquei num gel de fibrina, tá, mas é uma co-cultura, porque precisa dos fibroblastos para poder formar esses sprouts, né, fazer essas geogênese. O fibroblasto, além de secretar fator de crescimento, também dar suporte para esses prolongamentos aqui. Então eu fiz esse gel de cultura e esperei entre 3 e 7 dias para ver esses sprouts. Isso aqui é depois de 7 dias, então vocês veem que tem uma quantidade muito grande de formação de novos vasos a partir de vasos já existentes, né, da angiogênese. E o que é interessante no gel de fibrina é que ele forma inclusive um lúmen, né, é diferente daqueles cordões que a gente vê naqueles ensaios de matrigel, tá, então eu fico um pouco diferente. E aí eu fiz esses ensaios e coloquei em um somente as células, as duas células e no outro as duas células mais as vesículas provenientes da célula MD-MB231. Então analisando aqui, eu tive que até que analisar em menos tempo porque senão era impossível de contar esses sprouts, de medir, de fazer a quantificação e vi que quando você coloca com as vesículas aumentam o número de sprouts, né, aqui de protrusões e também o tamanho deles, eles são mais compridos, tá. E aí eu ia seguir com esse tipo de trabalho, fazendo outros tipos de análise, só que eles estavam na época desenvolvendo, começando a trabalhar com esse single cell, o sequenciamento de RNA de célula única. Então, para quem não conhece, o tipo, o sequenciamento bulk, que a gente fala que é de tudo, o que que faz? Pega um pedaço de tumor, ou uma co-cultura de células, e o que que faz? Lisa todo mundo, extrai o RNA e faz a biblioteca. E aí depois, na hora da análise, você tem ali a média da expressão gênica de todas as células, mas você não sabe dizer de qual célula especificamente. Nesse tipo de técnica, você separa as células antes e depois você tem como saber a expressão gênica de cada uma das células. Como resultado, depois de uma bioinformática pesada, a gente tem essa visão aqui. Então, cada pontinho que vocês vão ver nos meus resultados é uma célula. E quanto mais próximas elas são, quanto mais próximos esses clusters estão mais parecidos, eles são e quanto mais distantes, menos parecidos. Deixa eu só trocar aqui. Menos parecidos, menos semelhantes. Ok. Isso aqui, então, lembrando, eu fiz da co-cultura e aqui eu tenho todas as células. Eu tenho fibroblastos, célula endotelial dos dois grupos. então o que a gente tem é isso. Inicialmente, a gente identificou nove clusters de acordo com as semelhanças entre eles, entre essas células. Cada pontinho, então, lembrando, é uma célula. E analisando, então, a expressão gênica de cada um desses clusters, vejam aqui que o cluster zero é esse cluster maior. A gente tem, então, cada tracinho aqui a expressão gênica de uma célula individualmente e a gente viu através dos genes aqui dos marcadores que o cluster dois e o cluster cinco são as células endoteliais. Por fator de Volvig-Lebran, aqui, aqui, Claudina cinco, PK1. Então, cluster dois e cinco são células endoteliais, você vê que eles estão aqui separados dos fibroblastos. Ok, então, já sabemos quem era quem. Dá pra saber também quem veio do grupo controle e quem veio do grupo tratado com vesícula. Então, o azul são as células que vieram da vesícula. Tem um pouco, tem uma sobreposição grande ainda, mas a gente consegue ver que tem mais células do controle aqui nessa região, principalmente nos fibroblastos e mais células do tratado nessa região. Então, a gente conseguiu ver alguma diferença na expressão gênica dessas células quando tratado com essas vesículas. Então, vamos olhar primeiro a célula endotelial. Estão aqui isolando só o cluster da célula endotelial, os dois grupos. E a gente teve essa diferença, não deu uma diferença muito grande, vocês vão ver que os fibroblastos ficaram melhores, a gente acredita que por conta da área para internalizar as vesículas a diferença foi melhor, foi maior e foi melhor, mas a gente identificou aqui uma família de quimiocinas, a CXCL 1, 2, 3 e 8, nessas células endoteliais, tratados então com as vesículas extracelulares. olhando para os fibroblastos, a gente também viu essas diferenças e coincidentemente também observamos esse aumento aqui no CXCL 1, 2, 3 e 8. Não foram todas, não coincide todas, tá bom? A expressão gênica não é a mesma, mas esses elementos são iguais. Então, aqui a gente consegue ver melhor no fibroblasto, por exemplo, que essa região aqui tem mais célula que veio do grupo controle, mais células que são então esse laranjinho aqui, rosinho. Então, foi possível também observar nos fibroblastos que o resultado ficou mais claro, plotar a expressão do CXCL 1, 2, 3 e 8 em cada uma das células. Então, quanto mais vermelho aqui, maior a expressão e quanto mais cinza, menor. Então, aqui vocês veem que naquele cluster de célula controle a gente quase não tem essa CXCL, não consigo ver, deve ser 2 ou 3. Aqui também, tá? Na CXCL 1 isso não fica muito claro, essas células também expressam CXCL 1 e na CXCL 8 a gente vê também uma diminuição. Então, além de ver de maneira geral, a gente consegue ver individualmente a expressão gênica em cada uma dessas células. Bom, qual é o papel dessas quimiocinas na angiogênese, por exemplo? Então, a gente viu, já é descrito, isso aqui é até uma revisão, mostrando que elas estão envolvidas, tem um efeito angiogênico. Isso foi legal porque bate com os dados que eu tive lá no começo que mostravam que tinha o maior número de spoutes e o maior comprimento, tá? Só que aí eu comecei a pensar, eu estava num laboratório de biologia vascular e comecei a pensar na ativação das células. Então, durante um processo inflamatório, essas quimiocinas são inflamatórias, o endotélio ele é ativado. E essa ativação você consegue ver principalmente por dois motivos, um aumento no nível de moléculas de adesão de superfície, tá? Então, essas células elas ficam mais adesivas e também vai diminuir essa barreira endotelial entre duas células endoteliais aqui. Isso é um processo altamente descrito na literatura, na inflamação comum para que os leucócitos possam aderir as células endoteliais e extravasar. E aí, eu fui ver isso, será que as vesículas aumentam essa ativação da célula endotelial? Então, a primeira coisa é ver se elas ficavam mais adesivas. Aí, o que eu fiz? Eu usei uma célula que é a célula endotelial mais comum, que é a Iuvec, de cordão umbilical, e fiz uma cultura, uma monocamada estática, tá? Vocês veem que essas células crescem em diferentes direções, não é organizado. E utilizei, então, fiz um controle, tratei um com TNF-alpha, que seria o meu controle positivo, simulando um processo inflamatório, e as vesículas da MDMB-231. Eu utilizei tanto o linfócito T ativado, eles já estavam ativados, ou células tumorais. Tanto um quanto o outro, os dois eram vermelhos, ou por transfecção de genes, ou por corantes vitais. Coloquei por 10 minutos os linfócitos, que é mais do que suficiente para eles aderirem, e a célula tumoral ficou 30 minutos. Depois lavei e fiz a quantificação. Então, aqui o linfócito, mostrando, então, aqui em branco a gente está vendo a célula endotelial, a cadeirina, e o linfócito, então, em vermelho, aderido. Aqui, com o TNF-alpha, o número é bem maior de células que aderiram, que ficaram aqui. O interessante é que eles ficam mesmo em cima aqui das junções célula-célula. E com vesículas extracelulares, a gente também vê essas células aderidas. Então, o linfócito, ok, ficou maior, aderiu mais célula com vesícula do que no controle. Aqui, nosso controle positivo. A MDA, a célula, também aderiu mais comparado com o controle, não tão exuberante quanto o linfócito, mas também aderiu mais. E aí, surgiu a oportunidade, você está lá e acabam surgindo as oportunidades para eu escrever esse preview desse paper que foi publicado na Developmental Cell, que era justamente sobre célula tumoral circulante. Eu fui convidada para ajudar a Luísa porque o trabalho utilizava zebrafish e eu trabalhei há um tempo com zebrafish tentando estabelecer modelo xenográfico em zebrafish aqui no Brasil e ela falou, olha, você conhece bem, você não quer fazer isso? Então, aí eu topei. O trabalho era super interessante, ele mostrava basicamente que o shear stress, ou seja, o fluxo sanguíneo aqui dentro dos vasos, ele interfere no extravasamento da célula, sendo que, é lógico que num high shear stress, quando você está falando de aorta, por exemplo, de um vaso grande que o sangue passa com uma velocidade muito grande, a célula tumoral não vai conseguir aderir aqui, né? Só que, se você também pega um vaso menor, vai observar num vaso menor, mas você diminui o fluxo sanguíneo muito com o anestésico, por exemplo, a célula, ela adere, mas ela não consegue extravasar. Então, o que o trabalho chega à conclusão, por diversos métodos, é que você tem que ter uma quantidade mínima de fluxo, né, de shear stress aqui, porque a célula endotelial vai ser moldada por esse shear stress e vai ajudar o extravasamento dessa célula tumoral. Então, eu tinha, eles tinham, eu estava trabalhando num outro projeto da Luísa com esse sistema de shear stress, que é da IBID, então é um computador, uma bomba e aqui uma unidade fluídica, a lâmina está aqui, as células ficam aqui e esse meio, então, vai passar sempre na mesma direção, né, sempre aqui da esquerda para a direita e isso fica dentro da estufa e a gente consegue deixar a célula aí dias sob um shear stress. Então, como eu tinha essa possibilidade, eu utilizei essa lâmina aqui, que ela é muito interessante porque ela tem esse formato e que forma, então, regiões em que tem bifurcações e depois confluência, o que é semelhante ao que acontece nos vasos, né, eles mapearam por ressonância plasmônica o fluxo, né, a intensidade de fluxo em cada região dessa lâmina aqui e viram, por exemplo, que os cantos têm uma velocidade menor, né, e aqui nessa região reta a velocidade é maior, então, o que eu estou falando aqui é indignas por centímetro quadrado, tá, então aqui por volta de quase 30, aqui cai bastante entre 0 e 10, tá, lembrando, então, que essas células eu também usei o VEC, que era mais fácil de fazer na época, alinhei essas células com o fluxo, né, com o flow durante 24 horas e fiz dois grupos somente, controle e tratado com MDA. Também usei uma MDA vermelha, utilizei um estilo estresse compatível com microcirculação, então, duas dinas por centímetro quadrado, aqui a gente alinhou essas células com um pouco mais, por volta de 15 dinas por centímetro quadrado, e depois fiz o imaginamento, né, então, deixa eu ver se vai... Então, isso aqui eu fiz um videozinho rapidinho mostrando o que vocês estão vendo são as células endoteliais aqui, né, alinhadas, e o que vocês estão vendo passando são as células tumorais, que estão mimetizando as células tumorais circulantes. Esse vídeo eu já fiz depois de uns 20 minutos, então, eu já consigo ver que aqui, eu sei, depois eu vou mostrar para vocês no canal vermelho, já tem célula tumoral aderida, tá? Lembrando que essa região que eu estou mostrando é essa região aqui, ó, que tem um stress menor, tá? Então, a célula tem uma... Ela consegue aderir mais facilmente. Então, aqui eu estou mostrando a mesma área, só que o canal vermelho para mostrar as células tumorais, e vocês vão ver daqui a pouco elas passando, aí tem umas que vêm, interagem aqui, ó, ela podia ter ficado, mas ela não quis, tá? Talvez da próxima vez, talvez na próxima. E, enfim, a gente conseguiu observar isso. Depois que eu fixei essas lâminas, fui observar, então, tem mais célula, né, aqui nessa região, quando tratado com vesícula. Uma coisa interessante é que elas induziram a morte das células endoteliais também, né, que a gente vê uma ausência das células endoteliais que estavam marcadas aqui por cadirina, por vascular endotelial, cadirin. O mesmo campo, eu também vi a actina, né, utilizei faloidina pra isso. Uma coisa interessante de junção célula-célula é que quando você tem uma junção célula-célula forte, você tem um córtex de actina forte também, né, bem marcado. Então, a gente consegue ver isso aqui. E quando as células vão perdendo adesão célula-célula, uma coisa que ocorre é aumentar as stress fibers. Então, é como a célula se mantém, né, ou ela tá grudada na célula vizinha ou ela vai aderir ao substrato. E aqui eu não quantifiquei, mas a gente consegue, eu consigo observar que eu vejo mais fibras de stress aqui, desculpa, fibras de stress aqui. Tá? Além disso, observamos, então, que tem mais células aderidas no grupo tratado com vesícula. Uma coisa interessante de falar é que isso já é nessa região que tem um shear stress maior, ou seja, as células têm mais dificuldade de aderir aqui sim, e mesmo assim a gente vê um número maior de células aderidas. Tá? Ou seja, a minha pergunta inicial, será que tá ativando o endotélio, essas vesículas? Eu acredito que sim. show. Então, a cadeirina, né, pra mostrar o contorno na mesma área, mostrar o contorno dessas células. E aqui, por último, a gente, eu também fiz o Vecam, né, e esse Vecam, então, ele é uma molécula de superfície, mas eu observei, achei interessante, vou investigar mais depois que elas estão, então, o núcleo estava bem marcado. Tá? E aí, a reconstrução de uma célula mostrando que no mesmo tempo, nas mesmas condições, essa célula aqui, ela aderiu, mas ela não conseguiu espraiar tanto quanto uma célula que teve esse endotélio tratado, previamente tratado com vesícula extracelular. Então, a célula fica mais adesiva mesmo. E aí, eu voltei para o Brasil, né, acabou, e comecei a pensar em propor um projeto aqui, e uma coisa que me chama muito a atenção é essa heterogeneidade das células endoteliais. Então, a gente sabe que as células endoteliais do coração, do pulmão, do fígado, do rim, da derme, do cérebro, elas têm, elas são muito diferentes. Primeiro, eu sou da morfologia, eu já sabia disso, né, então, por exemplo, as células do fígado, elas são descontínuas, são fenestradas nas células endoteliais. E já no pulmão, no cérebro, elas são contínuas, né, e elas estabelecem, tem uma resistência transeptelial maior. Enfim, eu me interessei em saber como que células endoteliais de diferentes leitos vasculares vão, vão interagir com essas vesículas extracelulares. Então, os trabalhos já publicados sobre vesículas mostram a formação do sítio pré-metastático, né, então, as células tumorais, aqui o tumor primário, ele lança, né, libera essas vesículas e elas vão preparar o sítio antes das células tumorais chegarem. Então, isso envolve o recrutamento de células, secreção de proteínas, de RNAs, RNAs de interferência, outros RNAs não codificantes, e isso tem que passar necessariamente pela célula endotelial. Então, quando é aqui, por exemplo, no fígado, em que a célula endotelial, ela tem essas fenestras, fica mais fácil, né, dessas vesículas chegarem no parênquima do órgão. mais em órgãos em que o endotelio é contínuo, isso tem necessariamente que passar através dessas células endoteliais. Então, aqui eu tô falando do pulmão, mas o cérebro é o exemplo, né, de maior, em que tem essa formação da barreira hematoencefálica, a contribuição não só das células endoteliais, não só das junções células-células das células endoteliais, mas também dos pericitos, dos astrócitos, então, a gente tem uma barreira mais fechada. E eu comecei a me interessar como é que essas células de diferentes leitos vasculares podem, então, interagir com essas vesículas. Então, as minhas perguntas são, que eu tô ainda, né, formando o grupo pra responder. Como essas vesículas reconhecem as células endoteliais nos diferentes órgãos? Será que tem algum receptor específico? os níveis de shear stress vão influenciar a internalização dessas vesículas? E seria possível a gente descobrindo quem são esses receptores, como elas interagem, bloquear isso e impedir a formação desse sítio pré-metastático? Então, isso aqui são os dados do Rafael, então, o Rafael é um excelente aluno de iniciação científica que está no meu laboratório e a gente fez, então, já aqui no Brasil isso, pegou células endoteliais do cérebro e tratou com vesículas tanto da MDA parental quanto dessa MDA que tem tropismo por tecido cerebral. A gente tá bem no começo, isso, é um aluno de C, a gente parou com a pandemia, obviamente, então aqui tem a monocamada das células endoteliais, aqui é o controle mostrando, então, eu coloquei célula para aderir a BR, aqui tem tropismo por cérebro, aqui é o nosso controle positivo, mostrando que adere muito mais, células verdes, então, são as células tumorais, aqui foram tratadas, então, com vesículas da parental, da célula parental e aqui com vesículas da BR. A gente, esse é um dado bem preliminar, né, Rafael tá tentando voltar pro laboratório pra ver se a gente consegue repetir isso mais vezes e melhorar esse sede, mas a gente vê que sim, que o nosso controle positivo funcionou, né, a respeito disso aqui, a respeito disso aqui e que tem um aumento da adesão tanto na vesícula da célula parental quanto da célula que vem do tecido cerebral. Tá, então, as minhas conclusões dessa parte que eu mostrei pra vocês é que tem um aumento do sprouting, isso aqui não é um dado novo, já tem dado na literatura mostrando, mas eu achei interessante pegar e mostrar isso pra vocês, que eu fiz. O aumento, né, dessas quimiocinas inflamatórias quando a gente trata tanto nas células endoteliais quanto nos fibroblastos, as células pré-tratadas, então elas vão aderir mais e também vão se espalhar mais em cima da monocamada de célula endotelial e as células, a gente espera que isso seja verdade, mas a gente tem evidências de que vai aumentar, né, as células que vêm do brain, vai aumentar, então, as vesículas dessas células que tem tropismo por cérebro vai aumentar a adesão às células endoteliais da microcirculação cerebral. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês por estarem me ouvindo, obrigada pelo convite de novo e não posso deixar de agradecer as pessoas que foram envolvidas, então esse aqui é o meu grupo antigo, antes de eu ir pro sabático, então principalmente a Tayomara e o Yuri ajudaram no trabalho que eu mostrei e agora eu tenho um grupo que tá se formando, um grupo novo, né, esse aqui é o Rafael, o Keliton, o Ramon e o Nicolas, é um egresso aí de vocês, um menino brilhante, tô muito empolgada com a presença dele aqui. Bom, e todos os outros meus colaboradores, não posso deixar de falar então do laboratório da Luísa, né, em que eu obtive todos os dados, todo o auxílio financeiro, todos esses experimentos caros foi então a Luísa que me proporcionou. E é isso, pessoal, agradeço as agências de fomento e estou aberta a perguntas, sugestões e outras coisas. Isso é sensacional o trabalho, obrigado, é muito legal mesmo, eu só queria pedir para as pessoas que estão aqui assistindo, a gente vai fazer as perguntas, mas em sequência eu queria falar um pouco do simpósio, então aquelas que estão inscritas no simpósio, não deixem de olhar o canal aqui. Quer falar do simpósio agora? Quer falar do simpósio agora? Porque eu já ouço também. Tá bom, posso falar. Então, eu vou ser breve, a gente encerramos o recebimento dos resumos na semana passada, no dia 13, e agora passamos para a etapa do recebimento dos painéis e dos vídeos. Então, a partir do dia 1º de outubro, a plataforma específica, lembre, são várias plataformas, uma é o site do evento, a outra é a plataforma de inscrição, a gente vai ter uma terceira plataforma que vai ser especificamente para a apresentação dos pôsteres e os vídeos, e a gente vai ter, espera, que tudo dê certo, a partir do dia 1º de outubro, essa plataforma vai estar pronta para receber os painéis e vídeos. isso. Então, a gente vai ter umas instruções a respeito, os painéis serão obrigatórios, então todos, obviamente, para acessar o de pôster, esperar o que enviar os pôsteres, mas a gente vai, a gente vai fazer bastante propaganda e incentivo para que as pessoas postem seus vídeos também. Vídeo junto com pôster, para cada um dos que mandaram o resumo. Então, a gente vai enviar depois uma instrução como preparar os vídeos, são vídeos curtos de 2 a 5 minutos, em que programas podem ser preparados, a gente também pretende oferecer uma espécie de um workshop de como preparar esses vídeos, enfim, fiquem atentos a isso. Então, era basicamente isso, eu vou voltar então agora as perguntas para a Vanessa, vou dar uma olhada com calma aqui no chat, mas primeiro eu queria te fazer uma pergunta, Vanessa, essa abordagem do sequenciamento single cell é fantástico, realmente assim, é muito legal. Agora, é curioso, você viu a elevação das citocinas, mas você não necessariamente flagrou outros marcadores de ativação endotelial, como por exemplo as próprias proteínas que permitem adesão. Se alguma desconfiança de por que isso possa ter acontecido, o que você falaria a respeito? Então, não, não pegamos o sequenciamento por célula única, como você faz de muitas células, ele não é muito deep, ele não sequencia, você não tem muitas reads. Então, pode ser que isso aparecesse se a gente tivesse feito um sequenciamento mais deep. Isso é uma coisa. Então, nem tudo que está ali over-express, a gente vai conseguir pegar ou não com essa técnica. Ela também tem algumas limitações do que comparar com o convencional. Mas, uma coisa que eu não consegui responder com essa técnica é o seguinte, até agora, eu já pensei como sair disso e é por isso que eu ainda não evolui com esses dados. Da onde vem essa RNA mensageiro? Será que isso já veio da vesícula? Entendeu? Será que isso já veio pronto da vesícula e aí eu peguei dentro da célula endotelial ou do fibroblasto depois? Ou foi alguma coisa que induziu a célula ou fibroblasto ou a célula endotelial a produzir esse RNA mensageiro na intenção de traduzir isso um dia? Entendeu? A célula recebeu esse RNA pronto da vesícula e isso se protegeu no resultado do... Na hora que a gente lisou a célula isso pode ser um RNA mensageiro vindo da própria célula tumoral e não da célula da célula endotelial ou fibroblasto. Então isso é uma coisa que a gente precisava endereçar mas, por exemplo, eu pensei em fazer de espécies diferentes para tentar pegar de um tumor de um animal e colocar numa célula humana e aí depois tentar sequenciar olhando só para aquele animal mas, por exemplo, o camundongo não faz acho que CXL8 interleucina 8 uma coisa assim enfim, eu andei tentando bolar alguns experimentos para tentar responder isso e eu acho que isso provavelmente deve ser respondido usando espécies diferentes mas a gente tem que ter diferenças suficientes nesses RNAs mensageiros para poder ver pegar essa diferença para filtrar Então isso pode ser uma coisa por exemplo a célula tumoral não tem bastante VCAM e ICAM enfim e aí pode ser isso também eu posso estar pegando somente os transcritos já da célula tumoral bom tem outras perguntas aqui do chefe eu vou passando na ordem aqui para você a doutora Elane sua prova ela perguntou aqui na medula óssea eu acho que ela se referia à questão da da dos diferentes celulares quando você falou exatamente como é que ela se compararia com os outros espécies Olha bem interessante viu eu nunca eu nunca pensei em pegar a célula endotelial de medula óssea para poder comparar mas é uma célula super interessante é um endotélio muito interessante eu não sei muita coisa sobre as características geralmente os trabalhos que a gente pega comparam os órgãos talvez porque seja um pouco mais difícil a aquisição dessas células da medula óssea de célula endotelial então não tem muita coisa que eu saiba geralmente a gente vê comparações transcriptômica proteômica dos órgãos mesmo fígado cérebro rim eu não sei vou até anotar aqui é coloca aí a professora Cláudia Lange falou eu tenho uma dúvida Cláudia quer abrir o microfone perguntar o que você quer fazer Olá Olá Bom em primeiro lugar Vanessa parabéns pelo trabalho realmente lindíssimo essa história então de comunicação celular tentativa de entender esses mecanismos todos da neoplasia de formação de neoplasia de metástase e tudo é fantástico né abre as fronteiras daquela coisa que a gente estudava em tumor como sendo uma entidade isolada né quer dizer claro interações com o organismo mas essa área das vesículas extracelulares cria uma nova dinâmica minha dúvida na verdade é em relação àquele sistema experimental do fluxo de meio que vocês fazem na lâmina né então vocês tem um fluxo central que bifurca né e depois eles se juntam de novo e você mostrou resultados da adesão da história da da célula tumoral elas isso que as vesículas então causaram né quando você fez então estudou a adesão mas você coloca ali high shear né quer dizer numa situação de alto alto fluxo né é não o o fluxo que eu submeti essa célula tumoral foi menor então aquele vídeo que vocês veem aquilo é tempo real e aquilo é duas dinas por centímetro quadrado já é mais baixo é que naquela lâmina na região reta ela vai estar por volta disso de duas dinas e quando ela bifurca e fica nos cantinhos isso vai cair aquele experimento que eu mostrei pra vocês aquilo foi mapeado de um outro trabalho do grupo da Luísa que pegou essa mesma lâmina e que submeteu as células a 20 dinas e viu que nas regiões rápidas dava 20 dinas mesmo mas nas regiões nos cantos era bem menor então o meu eu não medi isso mas se eu usar os dados extrapolar os dados dela provavelmente na região reta eu tinha dois dinas na região que era um estilo de stress compatível mais próximo do que eu tava aplicando e nas regiões dos cantos isso caía pra 1 0 1 sei lá entre 0 1 bom então a minha dúvida Vanessa é exatamente em relação a parâmetros de hemodinâmica na fisico-química da circulação quando você tem um fluxo num grande calibre que é o caso do início e do fim da sua lâmina esse fluxo quando ele é bifurcado metade vai seguir por um caminho metade vai seguir por outro na verdade esses dois meios fluxos eles vão ter que se encontrar de novo e pra esse encontro acontecer a velocidade em cada semi-path desse aí ele tem que dobrar na verdade é uma questão hemodinâmica então na verdade o shearing quer dizer o cisalhamento e essa questão da interatividade então das suas células circulantes com uma matriz endotelial ela deveria ser então x na região inicial e final do seu e dois x mas na bifurcação a velocidade teria que dobrar então na verdade quando você fala de shearing e comparando então o fluxo central com o fluxo na bifurcação o cisalhamento o atrito celular ele deveria ser maior justamente na bifurcação e não isso vamos lá entendi deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem da da aqui deixa eu só passar aqui isso então você está falando que nessa região aqui isso o fluxo de bifurca depois ele se une sim é esses dados é esses dados aqui né do que eles fizeram a plotagem dessa velocidade mostra isso que nessa região não é necessariamente nessa região que você está falando aqui o fluxo continua alto o que a gente está falando que diminui são esses cantos aqui né que a velocidade é melhor aliás tem uma coisa da clima da estopatologia né que mostra que muitas metástases acabam acontecendo em região de curvatura de vaso sanguíneo justamente porque nessa região nada dobra tá bom mas de uma maneira geral só uma então uma colocação hemodinâmica tá tá o fluxo central quando ele bifurca ele teoricamente então a metade da cultura vai para um caminho metade vai para outro elas tem que compensar essa separação para se não diminui lá essa essa observação que você fez é interessante porque na terosclerose né a gente também tem no arco da horta uma região mais prone para ter depósito de gordura do que na região reta né então isso daí são regiões são cantinhos que vão favorecer ou não a adesão das células e também do que vai ser depositado naquela região obrigada viu pelas considerações parabéns obrigada obrigada a todos a próxima pergunta a Cláudia mesmo a professora Cláudia tinha uma pergunta mesmo não sei se ela quer abrir vai Cláudia Oi Cláudia tudo bom Cláudia eu estou com um problema só no vídeo aí não dá para abrir porque não está funcionando direitinho desculpa tá tudo bem parabéns trabalho super bonito tá eu tenho duas perguntas para você uma é que aquela imagem que você mostrou de falou o Edina tá dando para ouvir gente sim sim eu estou te ouvindo você mostrou de falou Edina verde quando você passa o fluido parece que você tem realmente uma orientação das células e da fibra de estresse no sentido do fluido né então minha pergunta é duas coisas você viu no RNA-SEC alguma proteína associada da actina que tem várias delas que ajudam a organizar a distribuição de actina e me parece que teria um papel aí porque elas estão muito organizadas então algo tipo rogetepiase cofilina arco tem várias proteínas que estão ligadas a isso eu apostaria que estão alteradas deixa eu só te falar uma coisa elas de fato elas estão alinhadas porque o fluxo eu pré-alinhei essas células antes para elas ficarem mais semelhantes quando elas aparecem no vaso e assim essas mais clássicas de proteína que são associadas à actina eu não achei nenhum não mas tem umas que a gente pode pegar e extrapolar um pouquinho mais próximas de proteínas que podem modificar a actina mas legal eu vou dar uma olhada a outra coisa é que a via de hipo a via de sinalização de hipo está muito ligada ao estresse mecânico também e como você teve essa mudança de fluido de orientação e parece que na área cortical tem muita actina então eu apostaria que também tem a ativação ou alteração dessa via de hipo também não sei se apareceu no RNA-seq mas eu não sei se essa alteração estaria na vesícula ou já estaria seria alterada na célula na célula no atelial talvez comparar a célula que não foi alinhada com a célula normal talvez seja interessante eu tenho agora o Nicolas que está vindo ele vai trabalhar com essa a gente vai tentar fazer shear stress nessas células então seria uma boa coisa o Nicolas se estiver ouvindo ele disse que ia assistir olha aí Nicolas uma boa ideia da professora Cláudia está ótimo parabéns obrigada obrigada Cláudia muito bem tem uma pergunta do Lucas e o Mônica ele pergunta se você eventualmente caracteriza as vesículas que você solta com citometria de fluxo assim em alguma etapa depois do isolamento enfim então citometria de fluxo não no trabalho que eu mostrei a gente caracterizou pelo nanosite e por microscopia eletrônica de transmissão e também imunoblote eu não tenho à disposição aqui no ICB um citômetro que seja compatível com essas partículas menores eu sei que ele tem que ter uma resolução maior eu sei que tem um na Unicamp a gente já está meio de olho mas por enquanto como as digamos assim as revistas estão aceitando e de acordo com o que a Izeve recomenda blote nanosite e microscopia eletrônica a gente está fazendo acho que complementando sua resposta também a questão é que dependendo da pesquisa que você está isolando o citômetro não tem capacidade de detecção eu digo citômetros convencionais convencionais não tem eu já tentei o que eu tenho aqui a gente tentou e não deu certo então tem que ter um poder maior a gente sabe que existe eu já andei em contato com a BD fazendo orçamento mas eles são bem caros e qual é o threshold de detecção porque até um tempo atrás era na faixa de meio micrômetro eles conseguiam baixar eles baixaram eles baixaram eles estão chegando em 100 em 100 nanômetros mas ainda assim tem que ser bem a calibração só para isso só para isso é só para a vesícula é isso contando com o espalhamento a função de espalhamento da luz enfim conseguem chegar nisso mas enfim seria super legal se eu pudesse fazer isso também mas eu não a gente mal está conseguindo a ultracentrífoga eu entendo completamente não é trivial não mas caracterizar a psicometria a não ser que você opte para trabalhar com as vesículas mas na faixa das microvesículas na faixa de um micrômetro meio a um mas se for para baixar eu tentei eu tentei fazer isso e mesmo nas microvesículas a gente tentou calibrar tentou calibrar com umas esferas e aí não ficou muito legal a gente acabou não confiando eu sei que dá para fazer tem trabalhos na literatura que fazem então assim mas isso eu acredito que a gente que trabalha muito bem com citometria de fluxo muito bem assim já é no dia a dia tem que saber que eu estou muito bem muito bem para fazer os gates para você ter certeza que aquilo é eu assim como sou mais da morfologia eu prefiro ver na microscópia eletrônica se a sociedade aceita é se a sociedade de vesículas da celular recomendo também é difícil contra deixa eu ver tem uma pergunta da Paloma ela perguntou em relação ao TNF você mostrou que é um favorecimento na adesão ao celular recentemente o grupo da doutora Raikamai mostrou que são os tumores tratados que o TNF libera vesículas que interagem com fibroblast e doce de uma alfa tensão proliferativa se você poderia comentar um pouco o papel desse TNF nas vesículas TNF alfa então o grupo bom citocina inflamatória a tendência é que um ambiente inflamatório faz com que a célula libere mais então assim pensando no tumor em vivo você tem o ambiente inflamatório queda de pH hipóxia todos esses fatores eles já estão relacionados com esse aumento na liberação de vesículas eu não conheço esse trabalho então assim eu não sei quais são os mecanismos que foram descritos do TNF liberando vesículas você pode comentar um pouco comigo Paloma será que ela consegue abrir o microfone importante também que a figura que você mostrou era em relação à ativação endotelial pelo TNF o TNF era controle de ativação endotelial exatamente não tinha nada a ver com a vesícula na verdade a vesícula na verdade nem chegou nessa célula porque eu usei como um controle então essas células foram tratadas com vesículas essas daqui a gente só tem célula endotelial com TNF alfa então ele pelos mecanismos já conhecidos ativam essas células endotelial deixando elas mais adesivas e se a gente fosse medir aqui a resistência transeptelial que é uma outra coisa que dá para fazer também que é possível fazer não sei necessariamente no Brasil enfim a gente consegue medir e ver que tem uma diminuição dessa resistência transeptelial e aumento da possibilidade de passagem isso abertura das junções estais tem uma pergunta do professor Hélio existe possibilidade que a adesão também possa ter sido mediada por integração da microvesícula por fusão na membrana das células endoteliais assim que a aderina ou somóloga poderia mediar a adesão ou a possibilidade de fusão de microvesícula endotelia remota espera aí ele citou uma classe só de receptores da vesícula ligando na membrana mas eu acho que talvez a questão mais de quem o efeito que você observa vem da fusão Hélio se tiver alguém quiser complementar mas eu acho que é mais se o efeito poderia ser mediado por fusão da vesícula Hélio Olha isso a gente está querendo ver eu tenho uns experimentos a gente está fazendo tem muita coisa na literatura mas por exemplo nessa parte de interação vesícula e célula o que acontece a maioria das coisas que eu vejo são em condição estática para quem trabalha com endocitose sabe que se você colocar qualquer coisa em cima de uma célula e deixar lá 37 graus a tendência é que ela vai ser endocitada em algum momento anticorpo por exemplo quem faz ensaio com anticorpo vai usar um anticorpo para bloquear alguma coisa se você deixa ele lá 37 graus a célula vai endocitar aquele anticorpo então muita coisa em condição estática em 37 graus então é por isso que a gente está pensando nesses experimentos para fazer essa interação então a gente tem vai ver tanto micro vesícula quanto exossomo interagindo com essas células endoteliais em condições estáticas e sob sheer stress para ver se mantém o mesmo comportamento o que a gente sabe por exemplo saiu um trabalho em 2019 porque a questão nessas células tanto em célula endotelial célula achatada quanto em peneumostro tipo 1 por exemplo o que a gente vê na literatura são evidências até meio contraditórias tem uns que falam que não é transitose então a célula endotelial pega por exemplo no brain no cérebro pega e passa para o outro lado outros falam não isso é uma endocitose dependente de receptor e de quatrina então mas tudo isso feito de maneira estática e isso me incomoda um pouco acho que fica um ruído aí fora que todos os inibidores que são usados para estudar essa endocitose eles são muito tóxicos então eu já tentei usar em alguns momentos e eu vejo que a gente precisa chegar numa concentração ideal que não mate a célula e em segundo lugar que tem efeito então usando controles positivos mostrando que aquela concentração foi mesmo efetiva então sei lá transferrina conjugada com floróforo destran conjugado com floróforo enfim eu acho que ainda dá para melhorar um pouco isso nessa parte de interrogar a célula sobre como essas vesículas interagem com a célula e a gente tem respondendo a pergunta a gente tem a intenção de fazer microscopia eletrônica para observar isso então isso seria acho que a microscopia eletrônica ajudaria nessa resposta para ver se está fusionada as membranas plasmáticas ou se ela foi toda ou por macrofinocitose ou por endocitose enfim a gente pretende fazer isso mas eu ainda não sei tem a pergunta do Carlos se você pretende ou pensou incluir plaquetas nos seus ensaios seria legal eu nossa adoraria fazer célula tumoral circulante com plaquetas mas inclusive eu tenho uma amiga minha que é uma colaboradora que é do Belém do Pará ela tem acesso às amostras de um hospital e ela tem um projeto legal com plaqueta a gente pensa em fazer alguma coisa junto sim porque primeiro você precisa saber de onde vem essas plaquetas então eu tenho intenção mas não para agora tenho vontade mas ainda não coloquei isso na minha lista mais uma célula nele é então eu acho que ficar aqui com esse já está bom vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa lógico que surgiu a oportunidade a gente tem curiosidade mas às vezes a gente tem que falar não chega foco aqui vamos fazer essas coisas tem mais uma pergunta a Michele ela perguntou se a quantificação das vesículas que foram obtidas de célula tumoral em fibroblastos foi feita em cultivo separado ou em concultivo acho que é do primeiro trabalho né se as vesículas ela perguntou assim a quantificação das vesículas de célula tumoraes de fibroblastos foi feita em cultivo separado ou em concultivo tá o experimento do nanocyte foi cultivo separado a gente coletou o meio né e isolou o vesículo e quantificou mas também tem um experimento que a gente fez que a gente contou quantas vesículas tinha dentro de cada célula e aí foi em co-cultura né então eu fiz tanto em co-cultura quanto separado mas com técnicas diferentes e os dois mostraram que o fibroblasto produzia menos que era menos internalizado e a gente entendeu que por conta de ter menos vesícula era menos internalizado pela célula tumoral legal bom tem uma última pergunta que é da Manuela abaixo a pergunta super longa mas eu acho que eu vou simplificar aqui na parte mais simples da pergunta que ela perguntou se você expusesse a células M77 a redes de neutrófilos se o estilo express aumentaria como ficaria o perfil de adesão das células endoteliais quer dizer talvez a pergunta não sei se você já leu ou já viu alguma coisa de redes de neutrófilos modificando esse perfil da célula endotelial aderida não e aí a pergunta que eu faço para você você que trabalha com neutrófilos eu acho que ativaria as células endoteliais eu acho que valeria a pena testar eu acho que teria que ser um fino balanço entre matar a célula e ativar a célula mas é legal eu acho que é interessante é legal é legal vamos pensar nisso então vamos pensar nisso vamos pensar de fato vamos pensar de fato com certeza com certeza quando o Nicolas vier para cá você já manda o neutrófilo a gente pega começa com o meio condicionado do neutrófilo para ver como é que responde depois vai colocando a célula e esse sistema de microfluídica são muito legais isso aí está muito em alta também isso é bem legal são todas coisas muito legais mas que a gente eu sei que vocês do Rio acham que a gente reclama de barriga cheia mas a FAPESP tem dificuldade bastante a nossa vida aqui então e agora com a pandemia então a gente nem sabe direito como como vai ficar para vocês ter uma ideia eu tive eu publiquei um trabalho na PIRJ era até um dado negativo publiquei falei vou publicar acho legal tal e aí mandei paguei meu cartão de crédito mandei para o FAPESP eles denegaram e falaram que era para eu publicar numa revista nacional completamente contra o que a gente tem ouvido sobre internacionalização então assim e sim a gente soou para publicar no FJ porque eles pedem tudo você tem que mandar todo o dado o raw data não é uma revista que enfim aí eu peguei e falei assim olha dos pareceres que eu já recebi esse foi o pior esse parecer eu nunca me preocupo até que a gente publica um trabalho paga 10, 15 mil reais se o cara negar é complicado não e assim e foi mil dólares só é a mais barata das revistas dessas open access ela não é caro mil e cem dólares comparado com scientific report com ploso ela é mais barata enfim eu estou lá com uma carta que eu comecei escrevendo primeiro xingando as pessoas depois eu vou aliviando aliviando não chegou ainda na versão final mas é lógico que eu vou recorrer mas enfim para vocês terem uma ideia de como está aqui a FAPESP negando o pagamento de então vamos ver as ideias são ótimas tem esse sistema que eu até peguei e falei fiquei meio assim porque eu sei que tem algumas pessoas aí o pessoal na biofísica com certeza deve fazer para medir a resistência transeptelial aqui no meu departamento de fisiologia eu tentei procurar alguns colaboradores não conseguia eu acho que a pessoa que fazia isso se aposentou eu até tentei ver se no no material que ele deixou que ninguém está utilizando eu achava o equipamento mas não achei mas assim legal porque eu quero fazer isso também tem gente porque para completar eu estou vendo só uma parte a adesão mas eu quero também ver a resistência transeptelial enfim muito bem beleza sempre bom tem várias mensagens para a adesão pela sua apresentação eu também queria agradecer não só pela disponibilidade mas pela palestra excelente trabalho super legal e vamos colocar em ação então depois isso aí com certeza com certeza vamos vamos conversar sobre isso a gente vai conseguir colaborar tenho certeza tá ótimo então eu vou interromper aqui a gravação acho que tem mais uma pergunta sobre a simpose simpose a gravação a gravação a gravação Obrigado.